Gente, olha onde eu tô! Hoje eu tô aqui no YouTube Space Eu não posso gritar, por isso que eu não tô gritando pra vocês Eu vou mostrar tudo o que eu consegui aqui pra vocês Ó, aqui na minha frente tem uma sala já Ali é uma sala de reunião Gente, aqui é uma coisa de outro mundo Olha esse teto cheio de luzes Aqui tem um quiosquezinho cheio de biscoitinhos Aqui tem uns puffs, olha Mais sala de reunião ali Ali tem balanços Olha essa bicicletinha que diferente que é, ó YouTube Space Rio O Miguel tava brincando ali, né? É, tava brincando em tudo Olha lá, olha lá Legal, vamos ali Balanço Aqui é um espaço de câmeras e microfones e tripés e tudo, gente Olha isso Tem muita coisa aqui dentro Olha só Aí aqui é uma sala VIP Vamos ver se tá aberto Acho que tá fechado Não fechado, eu acho Fechado Aqui é uma sala, um camarim, ó Vamos ver se tá aberto Fechado também Tá aberto, ó Ai, eu vou mostrar o camarim pra vocês Vem ver, amor, vem ver Aqui, amor Coloca a câmera atrás do espelho Olha só, gente Que lindo Que lindo Tem as luzes É, tipo, se for um canal de cabelo, sabe? Cabelo, pode fazer tudo aqui Meu Deus Olha, tem escovas, tem tudo Olha aqui, amor Tem um negócio aqui, ó Eu não sei como é que faz... Ah, tem um negócio ali atrás que abre, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali atrás Mas eu tenho que mostrar Meu Deus, Miguel Eu acho que é só aquele ali, amor Ó, tem uma portinha aqui, ó Ó, coloca a câmera aqui Deixa eu ver se eu consigo Ó E aí, dá pra ver Dá tchau, amor Ui Tô saindo aqui de trás A cara do Miguel Gente, olha que lindo que é aqui Vamos lá ver se a gente consegue ver outra, amor Pegar meu café Meu Deus É muito lindo aqui Olha o teto É tudo muito diferente, olha Essa é o estúdio verde Deixa eu ver o que eles estão fazendo Ali é o banheiro Ai, amor Tem que ver se tá acesa a luz, amor Tá aberto? Tá aberto, gente Eu não consegui mostrar Nem eu consegui entrar aqui Que lindo, amor Esse daqui sabe pra que que é? É pra fazer aquele fundo É, pra mudar o fundo, sabe? A gente grava de um g ali E aí, olha as luzes Ó o Miguel olhando Gente Vamos lá na outra, vamos lá Senão não vai dar tempo Nossa, é pesado as portas Ó, estúdio A vista do mar Aqui tem outro estúdio Vamos ver se tá aberto Como é que você sabe? É a vermelhinha Ai Que tem armários Banheiros E um acesso restrito Que a gente não pode ir Não, é aqui, amor Olha só, gente Que coisa mais linda Opa, tô em um lugar Muito bem Ali é o estúdio Daquele Lapa É, ela não quis mostrar Ela falou que vai ficar pro final Vamos ver aqui em cima agora Tem um elevador Tá gostando, Miguel? Eu tô brincando E tem mais uma sala Olha lá embaixo Que lindo Aquele painel, gente É o mar É uma câmera Que tá gravando Lá o mar, ó Lá do outro lado Muito lindo Olha só A estrutura Olha aqui Aqui dá pra ver, amor Aquele cenário Você chegou a ver? Tá lá Vamos voltar Olha só É aquele cenário Que tá lá embaixo Tá fechado, olha Gente, é muito lindo Olha lá o Cristo, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas quando a gente for ali embaixo Eu filmo pra vocês também Eu nem tô acreditando que eu tô aqui Eu tô aqui, Miguel Você tá aqui, Miguel E eu... É incrível A estrutura que eles montaram aqui Gente, eu tenho que isso aqui Vocês não fazem ideia Olha aí Olha que lindo Aqui é pra editar? Aqui é... A gente tem a... A sala aberta, né? Do outro lado nós temos mais duas salas de edições E aqui a gente vai ter... Todas as máquinas têm um storage central Então você pode gravar o seu vídeo em casa E vir pra editar E você pode fazer engestar aqui Olha que legal E daí você pode fazer colaboração também Então se tiver outras pessoas Podem ir Sim Que legal E daí aquelas outras duas São mais complexas Tem um monitor para a classe Se você for colocar pra TV E uma delas tem o dar bicho Pra fazer correção de ecópolis também Que legal Show de bola Aqui também vai ter o workshop E vão utilizar esse espaço também Que legal Não, muito incrível aqui Nossa Legal, né? Demais Meu Deus Mega estrutura Obrigado Obrigada Aí aqui tem outra sala Vamos ver Controle de áudio Tá fechado Mas aqui é de áudio Aí aqui Todos têm um tablet, né? Não sei Eu acho que é pra... Não sei também Aí aqui também é pra edição, amor Essa aqui que eu achei que era pra edição Não Agora vamos ver o que tem aqui Ah, aqui dá pra ver o... Essa é a sala de realidade virtual Esse aqui dá pra ver lá embaixo Olha, tem uma janelinha Pra gente ver quem tá gravando, ó Da salinha verde que eu mostrei pra vocês Tem a sala de realidade virtual Qual que é? Aqui, ó Tem a almofada, Miguel Vai lá pular O cara tá fingindo lá Pula na almofada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pula, pula, pula Yeah Ah, ali filmando ali Que legal Não, e olha aqui Tudo muito diferente, ó Ah, tem mais edição aqui Vamos ver Não dá pra ver lá dentro? É uma edição bem escura Vocês conseguiram ver? Aqui tem outra Que legal E aqui é o outro estúdio Que a gente não conseguiu ver lá Que tava fechado Mas eu acho Olha lá, gente Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas tem vários Fundos diferentes Sabe pra gravar? Aí aqui volta ali pra salinha Que ele tava explicando Que é de edição Oi, você gostou disso aí? Amor, eu tenho que voltar às quatro Cinco Já foi assim Bicho, deixa eu ir lá Amor Tchau Tchau Vamos lá embaixo comigo Que agora tem outro workshop Que eu acho que as meninas já foram Já, já foram Aí ali tem um cafezinho, ó E todo mundo muito simpático Obrigada, viu? Obrigada Tchau 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 E agora é hora de comer E olha só o que a moça veio servir Cadê ela? Já sumiu Tá lá? Ela tá ali, ó Se ela vier aqui de novo eu mostro pra vocês O Miguel comeu o pãozinho de queijo Tá até aqui, ó Concentrado ali, ó Corre do outro lado Gente, agora eles abriram aquele estúdio que tem a Lapa Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês a moça do brigadeiro aqui, ó Nossa Que lindo Galeria de arte Olha isso, gente E aqui é a porta da saída Só apertar? Uau Que demais Olha esse chão, gente Tapete vermelho Que lindo Aqui a recepção Vamos Olha que lindo que é aqui na frente E o Miguel Super, hiper animado ainda Olha que lindo E agora a gente tá indo pro hotel O Miguel E ali atrás, ó É o museu que a gente veio aquele dia Gente, o Miguel tá super feliz Super animado Ele brincou muito lá E foi uma experiência única A hora que tava passando o clipe lá Gente, eu tremia Tremia Porque eu não acreditava que eu tava ali, sério Sem palavras pra descrever Esse momento aqui E pra quem fala que o rio é violento Que o rio é isso Olha só Tem polícia que passa assim, ó Ó Não vi nada de violência Nada de nada É claro que a gente tem que tomar cuidado Mas aqui a gente tá numa praça aberta, ó Tem polícia E você não vê nada ali É normal Ali tem uns barzinhos, ó Tá tocando música Aí tem um lanter Então agora a gente tá indo pro hotel De a pé Uns 5 minutinhos no máximo E tá muito gostoso O clima aqui é muito gostoso Se a gente tivesse esse inverno aí Em Santa Catarina A gente seria maravilhoso Trenzinho lá Não é trem, amor É o bonde É o bonde? Que paulo É o bonde É o bonde, parece o bonde Ele tá impressionado com esse negócio Que passa no meio da rua É o bondinho Quem é daqui comenta no vídeo Que é bonde, trem ou metrô Gente, tô cansada já Eu tô empurrando o carrinho E conversando com vocês O Miguel tá aqui, ó Chegamos no hotel Chegamos 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 Oh, oh, oh